Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer um produto para vocês em vídeo, que eu já usei uma vez pessoalmente, mas foi só uma vez, e eu queria ter uma, vamos dizer assim, segunda, primeira impressão com esse produto e resolver trazer para vocês, com vocês em vídeo, tá? Essa maquiagem toda, como vocês podem ver, já está pronta, só falta o batom, eu vou deixar linkado para vocês todos os produtos, tá? Dando sequência àquele primeiro vídeo que eu fiz, eu não lembro que eu falei para vocês que eu tinha comprado duas cores de batom líquido com glitter da Vult, que eu estava alucinada para experimentar, e a primeira cor que eu usei com vocês foi a Lumina, que era a que eu mais queria, e agora eu vou usar com vocês uma outra cor que eu também acabei mais querendo quando eu comecei a ver fotos, tá? Eu estou falando do Like a Moon, pera, é Like a Moon? Será que eu estou falando certo? Deixa eu ver, agora eu fiquei até com medo. É, Like a Moon tá certo, tá? Então, a embalagem é igual a do outro, vou deixar linkado para vocês aqui, tá? O pincelzinho é igual ao do outro, ele tem esse buraquinho no meio, que é onde fica mais produto, e ele vem assim, furadinho. É legal que ele tira o excesso, mas ainda assim vem com bastante produto. Vou aplicar com vocês aqui, para vocês verem essa cor. Olha que maravilhosa que ela é. Ele é inquininha, vem olhadinho. Ó, o que eu gosto nessa cor? Ela é um coral, com brilhos assim, lindos. Fica lindo na boca. Ó. Tá vendo? Eu acho que super combina com a maquiagem que eu tô. Aqui são brilhos também, né? Ó. Ó. Seca super rápido, tá? Eu não vou fazer... Nem eu fiz no outro. Eu... Assim que secou, eu pressionei um lábio contra o outro, mas eu achei que ele marca mais os... Já marca bastante por conta do glitter, então ele acaba marcando mais a boca, mas eu achei que quando a gente espera secar e pressiona mais, vem mais cor e ele fica mais grosso, sabe? Eu acho que porque o glitter vem mais, ele acaba ficando mais grosso. E aí, eu acho que a boca fica feia, sabe? Fica esquisita. Então, por este motivo, eu não vou ficar pressionando os lábios quando o batom secar. O batom tá quase seco, mas olha esse brilho. Olha isso. Muito maravilhoso. Eu, em breve, vou trazer um vídeo super diferente com esse batom e com a estila. Vou aplicar nos olhos e a gente vai ver o que vai acontecer. Eu não fiz isso ainda, tá? Ó. Mas é isso, ó. Eu queria trazer essa cor de batom pra vocês em vídeo, porque eu acho que ela super merece, ó. Muito linda, né? Ó. Estou muito apaixonada. E é isso. Vou deixar o link de compra pra vocês aqui embaixo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Eu tenho agora um Insta também. Não deixe de me seguir por lá. Eu sou de make-up lá também, com dois A's igual aqui. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito que tenham inspirado vocês de alguma maneira. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau.